Meu Deus, eu tô muito bem. Tu quer ir na casa de cascaria? Eu tô muito bem. Vamos lá, Deus. Botou a terceira? Bota a terceira, bota a terceira. Aqui tu pode correr um pouquinho. Isso. Isso. Depois eu te ensino aí as luzes. Calma, mamãe. Calma, mamãe. Puxa, agora tu vem com a roguinha, eu fico temerosa. Aí vem. Uma moto. Vai mais pra cá, devagar, devagar. Calma, calma, é porque tem lugar. Isso. Posso ligar aqui a luz ou não? Não. Pra poder te filmar, tô indo. Isso. Cuidado. Pra lá. Eita, agora aqui tem uns monstros de quebra-mão. Pelo amor de Deus. Será que tu quer mais... Ah, é tão monstros. Não quer ir pra descancer? Ah, mas tem uma ladeira desgranhada aí. Quer ir pra descancer? Cuidado, cuidado. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Bota segunda. É melhor, vai pra primeira. Primeira, primeira, primeira. Ai, patinho. Primeira. Porque ele é alto. Calma. Algum. Ali. Vocês.